Vindo Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Mas barulho é varejão, guarda-chuva balançar Se você ouvir Mandela, bota seu papão voar Vindo Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Barulho é varejão, guarda-chuva balançar Se você ouvir Mandela, bota seu papão voar Vindo Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Vem do Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho CLS barulho aparenta, guarda chupava lançar Se você ouvir Mandela, conta seu papão voar Vem do Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho aolare não, guarda chupava lançar Se você ouvir Mandela conta seu papão voar Vindo Manela porque é o Manela que tá barulhando por todo lugar Barulho apareção, guarda chova balança E você ouviu Manela, manda seu faó para voar Vindo Manela porque é o Manela que tá barulhando por todo lugar eğitiva Rai, barulho apareção, guarda chova balança E você ouviu Manela, manda seu faó para voar Sinto Mandela porque é uma dela que tá barulhando por todo lugar Sinto Mandela porque é uma dela que tá barulhando por todo lugar A bagulha é paretão, guarda a chuva pra lançar E você, você Mandela, volta até o copo voar Sinto Mandela porque é uma dela que tá barulhando por todo lugar E você, você Mandela, volta até o momento